Então eu quero que agora você coloque diante de Deus o seu pedido, a sua oração, talvez você esteja aqui buscando uma cura, talvez você esteja aqui precisando de ser restaurado nas suas emoções, talvez você esteja aqui falando ali, já não dá mais, meu casamento tá por um fio, eu não sei mais o que fazer, essa pandemia trouxe tantas coisas e agora eu não consigo nem mais entrar, pisar na minha própria casa. Talvez você esteja precisando de um vinho novo, o vinho na palavra de Deus significa alegria, de uma alegria nova pra sua casa, pro seu lar, pro seu relacionamento. De repente as portas estão fechadas diante de você, mas essa tarde eu entendo que é tarde de nós clamarmos por aquele que está vivo. Então você vai cantar comigo e vai declarar assim, como uma oração. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estar. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de quatro dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remoda minha vida, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, faça essa oração comigo. Deus forma minha vida, meu estar. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de quatro dias ele reviveu. Você crê nisso? Levante as suas mãos e diga. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remoda minha vida, me chama, ouvre as minhas coisas. Transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, aqui, Senhor, me chama da hora, me levante a mim. Amor de minha própria vida, a força vem em mim, Tu és o Filho de Deus, que me erguentou em ser. Senhor, tudo em mim Diga pra ele Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma escolha de poder Remota a minha velha Levante as suas mãos em fé E diga, muda a minha história, Senhor Muda teu coração, muda a minha mente Abre os meus olhos pra que eu possa ver Traz a esperança de volta Eu quero saúde que me enche Diga pra toda essa hora Me chama Levante a minha velha Muda a minha história Só Deus pode mudar Só Ele pode transformar Nas nossas vidas Me toca agora, Senhor Me chama, me chama Cante comigo Remota a minha velha Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz sofrer lá Me toca, me toca Me toca, me toca Essa é a nossa oração, Senhor Reconhecemos o poder que vem de Deus Reconhecemos a tua verania Sabemos que o Senhor tem planos Que são muito maiores do que os nossos Os teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos Tu conheces tudo a nosso respeito O Senhor sabe de cada metade de nossas vidas O Senhor sabe de cada metade de nossas vidas O Senhor sabe de cada metade de nosso caisse Obrigado.